O seu Armando Donizé de Sabião, de 55 anos, ele acabou sofrendo um mal súbito, gente. Acabou colidindo o carro dele ali, bem em frente à APAE, aqui em Santo Antônio da Platina. Você está vendo as imagens comigo aqui agora? Dá uma olhadinha para você ver. Olha só, acidente ocorrido ali por volta das 9 horas da manhã. Você está vendo aí o momento em que a equipe do SAMU encaminha aí o senhor Armando, gente, lá para o pronto-socorro, tá bom? Então, ele teve um mal súbito, acabou passando mal, certo? Acabou colidindo o veículo lá. Rapidamente a equipe do SAMU foi acionada e rapidamente esteve presente no local lá, correto? E prestou os atendimentos necessários, tá? Não vou afirmar ainda, mas para você que está acompanhando aqui o programa Tribuna NPTV, a gente até recebeu informações, inclusive, dos familiares dele, suspeita-se de um AVC, tá bom, gente? Acabou passando mal lá, suspeita-se de um AVC. Fato que será aí confirmado no pronto-socorro, inclusive, e você acompanhando todos os detalhes aqui na tela da primeira emissora de TV online do Norte Pioneiro. Esse acidente aconteceu para você que está acompanhando o nosso programa. Aconteceu hoje aqui em Santo Antônio da Platina, tá bom? Homem passa mal e colide contra carro parado em frente à PAI em Santo Antônio da Platina. Tá ok? Para você que está acompanhando a notícia para você em tempo real, aqui na tela da NPTV.